Salve, salve, amigos da internet! Meu nome é Nino Denani e esse é mais um vídeo meu aqui no YouTube. Bom, amiguinhos e amiguinhas, eu recebi uma sugestão de tema do nosso querido amigo Paulo, lá da Tuca, e esse tema, na verdade, tem tudo a ver com o que a gente vem falando até agora. Eu vou falar sobre esse assunto, então, mas como é um pouquinho já costume no nosso canal, vou dar algumas referências para que vocês não fiquem circunscritos somente aqui na minha opinião, somente no que eu tô falando pra vocês, parecendo que eu tô tentando defender uma verdade absoluta ou uma verdade minha. Porque no final das contas, o que eu menos quero com esses vídeos é criar, ou pelo menos, sei lá, incentivar o nascimento de uma pá de amebinhas por aí. Hoje, então, eu vou falar sobre o tema mais recorrente em todo o universo religioso, umbandista, espírita, espiritualista, kardecista, budista, psiquirrista, enfim. Hoje, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais no assunto aprendizado. Certo, o que eu quero falar hoje, na verdade, o assunto master desse vídeo é sobre a necessidade que a gente tem de adquirir informações e sobre a importância que a gente precisa dar pra qualidade das informações que a gente tá adquirindo ao longo do processo. E pra falar sobre isso, e como esse canal, ele fala basicamente sobre a espiritualidade, eu vou acabar puxando uma linha histórica, né, religiosa, pra contar pra vocês o que aconteceu conosco, pra que a gente ficasse desse jeito hoje em dia. E isso tudo porque o ser humano foi acostumado ao longo dos séculos, basicamente, a não pensar mais. Pelo menos a não pensar direito, né? Pois é, quem tá acostumado aqui com o ArtFolk, os amigos que são mais próximos, aquelas pessoas que visitam o site há mais tempo, que lê a gente há dois, três anos já, sabe que essa é uma luta que a gente lá no ArtFolk sustenta acima de quaisquer outras. Acima, inclusive, da religião em si. Mas eu sei, eu tenho ciência disso, de que essa é uma batalha perdida. Pelo menos nessa geração em que a gente tá, nessa geração em que eu estou vivendo, a gente tem que lutar contra séculos de doutrinação pra sair desse tipo de pensamento. É, deixar o povo burro não é privilégio aí do sistema democrático brasileiro. Vamos então começar do começo. Eu não sei muito bem se vocês conseguem, através do que vocês aprenderam na escola, ali, no... da primeira ou oitava série, depois no colegial, enxergar a linha da história clássica da humanidade, e isso eu tô falando, tipo, desde os povos mesopotâmicos até a atualidade, é... é... como uma linha ampla, assim. Vocês conseguem olhar ela de longe e perceber todo o funcionamento, todo o mecanismo da história do mundo. Aqueles que conseguem agora, vocês também vão conseguir, vão perceber que a nossa história, a história da humanidade, ela é meio cíclica, né? Ela acontece por altos e baixos, e esses altos e baixos, na grande maioria das vezes, tem a ver com... vitórias e derrotas de Deus. Sim, vitórias e derrotas de Deus. Como eu falei, a história acontece de maneira cíclica, e esses ciclos que vão acontecendo ao longo da história são marcados, na grande maioria das vezes, pela posição onde a gente coloca Deus. As sociedades são teocêntricas, seguidas por sociedades antropocêntricas, depois vem teocêntricas e antropocêntricas, e assim sucessivamente se sucedendo sem cessar. Isso quer dizer, em suma, que as sociedades, às vezes, colocam Deus acima dos homens, às vezes, colocam os homens acima de Deus. Eu não vou pegar, pra fim desse vídeo, que é curto, né? Essa linha de história inteira, assim, toda ela, desde o que a gente conhece como história, porque o nosso vídeo é curto, ele tem, né? No máximo aí 20 minutinhos, não ia dar pra fazer tudo isso. Mas só pra vocês terem uma ideia, antes do cristianismo tomar posse aí, do mundo que a gente considera civilizado, o que a gente tinha era o pensamento greco-romano. Ou seja, apesar de termos uma compilação complexa de deidades que influenciavam, até de certa forma, a vida dos homens, esses homens davam pra Deus, pra figura de Deus, um papel secundário. Era o homem que estava acima de tudo. Era o homem que controlava as suas próprias vidas. Esse controle que o homem pegou pra si, deu a possibilidade pra ele pensar a respeito de um monte de coisa aí. Pensar a respeito de arte, sobre o próprio ser, sobre doenças, filosofia, sociedade, enfim. Justamente porque eles tiraram Deus. Deus não era um cara que influenciava tanto assim a vida daquelas pessoas. Mas, como eu estava falando, então, eu vou reduzir um pouquinho essa história e eu vou falar pra vocês da história do homem a partir do século V. Ou seja, a gente vai começar a falar a partir da Idade Média. Beleza. A Idade Média, na linha da história, ela é caracterizada pela tomada do poder pela igreja. Que, no caso, era a católica. Essa tomada de poder pela igreja eclipsou a figura do homem como o controlador da sua vida e deu o poder de controlar tudo pra Deus através da própria igreja. Bom, todos nós sabemos o que aconteceu naquela época, né? A gente aprendeu isso na escola e eu nem tô falando, por enquanto, da Inquisição. O que eu tô falando é que a sociedade geral, os camponeses, os caras que ficavam ali, trabalharam no campo, etc e tal, eles eram mantidos na mais pura ignorância. Eles eram completamente burros, nesse sentido. E os nobres, em contrapartida, eram educados, porque, no final das contas, eles que tinham que assinar as leis e colocar lá os impostos, etc e tal, mas eram educados pela própria igreja. Os tutores, em geral, eram os próprios padres das paróquias, ou algum padre com um pouco mais de nome, das redondezas, que, além de ensinarem a arte de decodificar as letras ali, os códigos que estavam impressos ou escritos naqueles papéis, também ensinavam a arte de ser submissos a Deus. No caso, na igreja. Bom, e o que a gente tira de importante de tudo isso? Nessa época, a igreja já começou a perceber que quando as pessoas começavam a pensar a respeito das coisas, a fé na doutrina da igreja começava a perder efeito. Afinal de contas, se eu não acredito que um inferno existe, por que eu vou dar um décimo de tudo que eu produzo pra não ir pra lá? Esse lugar não existe. Beleza, eu entendo que esse é um exemplo mais extremo, a questão do inferno, né? Mas a gente pode pegar esse mesmo exemplo e colocar nas pequenas coisas do dia a dia. Afinal, assim na terra como no céu, né? Imagina o seguinte, ó. Eu tenho que pagar o dízimo, que era esse tal de imposto de um décimo de tudo que eu produzo, pra que Deus ficasse feliz comigo ali, certo? Mas, e se eu não der o dízimo e digamos que naquela temporada não chova? Ou o inverno seja muito rigoroso, ou sei lá, né? O fato é que, nesse caso, como você também era obrigado a se confessar, o padre ia acabar colocando a culpa de toda essa mazela na sua falta de caráter com Deus. Sem chuvas, sem plantações, sem imposto para o Estado e, sem nada disso, só me restaria ser escravizado ali pelo senhor de engenho local, né? Pelo senhor feudal. Sendo então escravizado pelos senhores feudais, eu não conseguiria pagar o próximo dízimo e, com isso, a igreja teria direito legal de pegar as minhas terras. Olha! É, isso parece cruel, né? E, na verdade, era mesmo cruel. E esse é o fato que me faz falar semana sim, semana também, que quando a religião se torna meio de subsistência da pessoa, ela é prostituída. Porque você, sacerdote que trabalha com a religião, precisa de dinheiro entrando no seu bolso. Ou seja, você precisa converter fiéis em clientes. Tá, mas a história acontece em ciclos, como eu falei lá no começo do vídeo, né? E, em um determinado momento, as pessoas começaram a ver esse controle mental que estava acontecendo ali e elas começaram a pensar que não era bem aí a coisa. E, então, deu-se início ao iluminismo francês. O iluminismo foi o período mais moderno onde o homem finalmente eclipsou Deus. Foi quando o ateísmo moderno começou a aparecer de fato com força ali, do jeito que a gente conhece hoje em dia. Mas, um pouquinho antes disso acontecer, uma outra coisa entrou em moda que a gente conhece hoje em dia como satanismo. E isso por um fato muito simples. Quem é o representante máximo da fé? Deus. E quem é, então, o contraponto da fé, ou seja, o representante máximo do conhecimento? O anjo da luz, iluminação, Lúcifer, ou para os mais chegados ali, mais próximos dele, Satã. Iluminação, luz, iluminismo, iluminati. É daí que vem aquela história de que os iluminatis são satanistas ou adoradores do demônio. Na verdade, os iluminatis só eram pessoas que idolatravam o conhecimento e não a fé. Foi nesse período no iluminismo francês que o conceito moderno de medicina, ciência, astronomia, biologia, botânica, ciência, física e toda a área do conhecimento que a gente tem hoje em dia começou a tomar corpo. Vejam bem, eu disse o conceito moderno, porque todas essas áreas já foram exploradas em menor ou maior concentração desde o período antigo, inclusive a própria filosofia até a ciência, mas o conceito moderno como a gente conhece hoje aconteceu aí, começou aí no iluminismo. Mas qual é a grande questão de tudo isso que eu estou falando até agora? A gente hoje em dia está numa fase onde o ideal iluminista começou de novo a cair, assim como a Idade Média eclipsou o período greco-romano lá atrás. Já estamos vendo aí algumas igrejas tentando tomar o poder do Estado, o poder político, o poder ali que o Estado representa para uma nação e com isso a velha e importante pergunta está deixando de ser feita de novo. Ou seja, a gente deixou de perguntar por quê? E isso por um motivo muito simples. Não importa qual seja, mas a religião sempre tem a resposta para essa pergunta. Por que Deus quis? Por que minha vida não anda? Porque Deus quis. Por que não tem água em São Paulo? Porque Deus quis. Mas por que eu não consigo um marido ou uma esposa? Porque Deus quis. Por que eu fiquei doente? Porque Deus quis. E aí a gente vai repetindo aquele padrão medieval quanto mais a igreja conseguir manter seus adeptos na escuridão, melhor. é mais fácil de controlar, mais fácil de assumir o poder e muito, muito mais fácil de conseguir os 10% ali no final do mês ou qualquer coisa que o valha. Não é à toa que esse período é conhecido como a idade das trevas, é a idade da escuridão, é o contraponto da iluminação. Porque Deus quis. E isso é tão evidente que hoje em dia, assim como aconteceu na idade média, a gente consegue ver aí uns templos de ouro sendo erguidos aí a custo da plebe e a plebe ultra feliz com que isso esteja acontecendo. Eles estejam sendo sugados até a alma pra construir um templo feito de ouro, não é? Porque Deus quis. Mas eu tô falando tudo isso somente pra contextualizar vocês da importância de se adquirir informações e acima de tudo da importância da gente observar a qualidade das informações que a gente tá pegando por aí. Ó, vê só. Se a gente tá acostumado a não perguntar o porquê, então como que a gente vai em primeiro lugar encontrar uma informação por aí? E em segundo lugar, como é que a gente vai saber se essa informação realmente faz algum tipo de sentido? Vê só, esses dias aí eu coloquei no ar um vídeo falando a respeito dos Netflix, né? Se vocês não viram, o vídeo vai estar referenciado aqui na descrição desse vídeo. Lá eu comentei a respeito de um escritor famoso que, pelo que parece, tá? Eu não sei se é isso porque eu não li o livro ainda, acabou de ser lançado, mas pelo que parece tenta justificar as construções antigas, principalmente a construção da Grande Pirâmide de Gizé, a partir de uma visão mitológica de seres extraplanares aí que auxiliaram os seres humanos de algum jeito. Aí você vai lá, com toda a sua boa vontade, buscando aprender sobre a vida, lê o livro, se convence de que foram anjos caídos que construíram aquele monte de coisa. Como eu disse naquele outro vídeo, eu nem precisei de muito esforço pra buscar as informações que me dessem os argumentos que eu precisava pra contestar todas as afirmações que ele fez. E isso é um exemplo do que eu tô tentando falar. Eu gosto de aprender a respeito das coisas e como a grande maioria das pessoas, eu gosto de estudar sobre os mistérios da humanidade. Por isso eu acabei tomando contato com o vídeo de lançamento daquele livro. O escritor daquele livro, inclusive, provavelmente também é um cara que gosta das mesmas coisas, dos mesmos tipos de pesquisas, enfim, do mesmo tipo de justificação a respeito da vida. O que diferencia ele de mim, nesse caso, é a forma como a gente busca conhecer essas coisas. Eu analisei as fontes disponíveis que estavam ali na internet mesmo, falando sobre ciência, arqueologia, sociologia egípcia e cheguei a conclusões bastante lógicas a respeito disso. Como eu disse no vídeo sobre espiritismo ortodoxo, que também tá linkado aqui embaixo, quando as premissas estão corretas, a conclusão a que somos levados também tá correta inevitavelmente. Já o nosso amigo, psicografou as informações que ele colocou ali. Ou, no máximo, ele pegou um outro livro que dizia o que ele achou que fazia sentido e publicou. Ou seja, as premissas dele são duvidosas. Logo, a conclusão a que ele chegou também é duvidosa. Afinal de contas, qual é a base argumentativa de tudo isso? Qual é a história? Agora, chegamos a você que tá aí do outro lado vendo esse vídeo. Você, assim como qualquer um de nós, também tá interessado a aprender. Pelo menos eu torço pra isso. Se você tá vendo esse vídeo, eu acho que já é um grande indicativo. E pode ser que nesse momento da sua vida você esteja meio perdido a respeito do sobre o que aprender. Isso é bem normal, tá? Isso é corriqueiro, na verdade. E sabe por que que acontece? Porque você se esqueceu como é que faz a pergunta certa. Na grande maioria das vezes, as pessoas que me procuram pra esse tipo de coisa vem com um questionamento assim. Nina, eu quero aprender tudo sobre umbanda. Beleza? Tudo o quê? Ah, tudo sobre tudo aí. Beleza, eu não sei se eu posso te ajudar a aprender tudo sobre tudo. Talvez eu possa te ajudar com o início disso. Vamos tentar? Por onde você quer começar? Ah, meu, tipo, sei lá. É, assim fica difícil, né? O grande problema é que a gente sempre quer saber tudo e esse tudo sempre tem que ser nesse momento. parece aquela história que uma vez eu coloquei no Facebook a respeito do construtor do templo de Salomão que os aprendizes dele imaginavam que ele tinha, sei lá, ganhado uma palavra mágica de Deus e essa palavra deu a chave pra todo o conhecimento que ele precisava ter pra construir o templo lá. Mas no final das contas é só uma palavra, né, meu? Tanto que ele acabou morrendo sem contar o segredo que eu acho que não era segredo nenhum. E isso me leva a uma outra questão. Como aprender? É bem fácil, na verdade. A primeira coisa que você tem que fazer é escolher no meio desse cabedal de coisas que estão por aí, no meio desse guarda-chuva de informações que você tem, o que exatamente você quer aprender. Ah, meu, eu quero saber sobre umbanda. Tá, beleza. Saber sobre umbanda. Mas esse assunto ainda está muito amplo. É um começo, mas ainda está muito amplo. Vamos tentar objetivar o nosso raciocínio aí. Vamos tentar fazer a coisa ficar muito, mas muito mais específica. Depois a gente amplia. Beleza? Tá, então eu quero aprender sobre o passe na umbanda. Ah, maravilha. Já estamos no caminho. Agora, a gente só precisa desambiguar esse termo. O que é um passe para você? Ah, tipo, quando você para ali na frente do médium ele faz uns sinais assim em você e aí você fica bem e vai embora de boa, tá ligado? Ah, entendi. Então você quer saber sobre o passe magnético que é usado na umbanda. Vamos lá. Eu vou começar recomendando para você estudar sobre o mesmerismo. Depois a gente amplia um pouco mais isso. Parece difícil, é? Ainda bem. Porque se fosse fácil você já nascia sabendo. Agora vem a parte mais legal de tudo isso na minha opinião. Que tem tudo a ver com a qualidade da informação. Bom, você vai ler a respeito de mesmer, mas em algum momento na sua pesquisa você vai ver coisas que vão muito além disso. E aí, inevitavelmente, você vai começar a buscar a respeito dessas coisas. A grande brincadeira aqui é da onde vem essa informação? Por exemplo, existe uma galera aí que tenta falar sobre a influência da magia no meio externo e você pode até ir atrás desses caras aí tentar entender o que eles estão falando para começar a conhecer sobre o assunto. Magia sobre esse contexto e para essas pessoas não é muito diferente de dar um passe. Só é um pouco mais teatral, tem tipo alguns desenhos no chão, algum monte de vela acesa e alguns acessórios por aí. Mas, de onde saiu tudo isso? Saiu da cabeça de um cara que foi inspirado por alguém. Mas o problema é que só um cara fala a respeito disso. É meio que a mesma coisa do Henri Cristo falando que ele é a encarnação de Jesus. O que você tem que fazer? Ler a respeito, conversa com as pessoas, as pessoas que já tomaram conhecimento disso, pessoas que estão mais velhas nesse estudo. Mas, em primeiro momento, não toma nenhum tipo de posição com relação a isso. Tente ser neutro. A primeira coisa que você vai ter que fazer é montar um arcabouço teórico, ou seja, montar um compilado de informações antes de você dar um segundo passo. E sempre passe as informações que você pegar pela pergunta por quê. Depois que você tiver bastante informação ali que você considera confiável, que você considera que venha de fontes que são importantes, ou que venham de fontes que são críveis, que tem algum tipo de crédito, aí você vai dar um segundo passo e tentar fazer uma linha de raciocínio a partir de tudo que você pegou. E nunca, nunca deixe a religião falar mais alto do que a ciência. A ciência é a comprovação do mundo. E se a Bíblia discorda da ciência, é bem possível que a Bíblia esteja errada. Veja bem, eu não estou falando que você tem que levar em conta só o que a ciência fala. Também não estou falando que você tem que desacreditar tudo o que a religião fala. A gente tem que começar a dar certos parâmetros aí. O parâmetro mais seguro da gente seguir para explicar as coisas é sim a ciência. Depois, a gente tenta extrapolar a ciência. Mas isso é um segundo passo. Acho que assim dá para a gente começar a conhecer as coisas. Pois bem, gente, isso era um pouco do que eu tinha para falar para vocês a respeito da qualidade das informações que a gente anda encontrando por aí. Ou melhor, da importância que a gente tem que dar para a qualidade das informações que a gente anda encontrando por aí. Se você gostou do nosso vídeo, clique em joinha, dê seu like para a gente, se inscreve no nosso canal, nos ajude a multiplicar a palavra aí, divulgue esse vídeo pelas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, etc e tal, que mais dá para divulgar. Gostando do nosso trabalho, também acesse o nosso site www.artfoc.com.br e até a próxima. Porque Deus quis! e até a próxima.